Na hora que eu falei pro meu pai, pro meu tio da Lua, que ia celebrar, eles começaram a chorar. Sério? O Marcelo chorou, porque o Sky One... Caralho, você começou a chorar? Ah, oh, 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 oh... Por Cielo! Papai, agua pa la seca, todo mundo en partillas, en la discoteca. Papai, agua pa la seca, todo mundo en partillas, en la discoteca. Desagatado Empatiao Desagatado 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 One moon, can you move me? Under a black wolf moon, down on Queen Street He takes her hand, lights moonshine, and pours a glow When their minds touch, she is helpless, she likes it though It only takes one move, can you move me? Under a black wolf moon, down on Queen Street I think I can see the dawn, a new light Got you to focus on, I know you stop saying But I'm coming home, to real life She's so shy, scared of the sunrise, only come by noon And he's a wildflower, scared of the fallout, of speaking to sun I'm coming home, to real life It's like watching the night sky, or a beautiful sunrise Well there's so much they hold And just like them old stars, I see that you've come so far To be right where you are, how old is your soul? Well I won't give up on us, even if the skies get rough I'm giving you all my love, I'm giving you all my love I'm still looking up And when you're needing your space, to do some navigating I'll be here patiently waiting, to see what you find Even the stars, they burn, some even fall To be right With you I feel the most loved and loved And loved Well, I'm the first daughter So I've always been very mimed And the Bruno mima every day Every day Because you're worried about the minimum details Of the day to make me happy And make me feel special Seja pelo leite quentinho no café da manhã Ou por colocar o moletom na lave seca Pra ele sair quentinho Quando eu saio do banho num dia frio Nos muitos, né, de São Paulo A gente sabe Com você Mesmo os dias mais intensos de trabalho, né Os finais de semana, às vezes Terminam leves Porque a gente conversa, eu desabafo A gente assiste Pantanal E aí Tudo ficou bem Com você eu também sou uma profissional melhor Porque você me desafia Me provoca Me ajuda Me empodera Nos dias que a síndrome da impostora Quer me dominar E Vou pedir desculpa para as minhas sócias Mas o Bruno é o meu melhor parceiro de trabalho, né A gente divide ali o home office Eu trabalho um pouquinho na loft também Então Tá tudo bem É E com você eu sou uma pessoa melhor Porque você é um cara tão incrível Tão legal Tão inteligente Tão bom para as pessoas Que eu preciso chegar cada vez mais perto de ser assim Igual a você E aí Hoje, no dia do nosso casamento A única coisa que eu queria fazer é te agradecer Pelos nossos dias Pela nossa parceria Pela nossa amizade Né E principalmente pelo nosso amor É Enfim Você é o meu melhor amigo Melhor parceiro de balada Melhor companheiro de academia Novos hábitos É Graças ao meu irmão também Que faz meu treino, né Maravilhoso É Melhor confidente Porque a gente ama uma boa fofoca Mas a gente guarda entre nós dois A gente não sai espalhando É Podem continuar contando pra gente Melhor colega de trabalho E é a pessoa que desperta em mim o melhor que eu tenho a oferecer Tanto pra você quanto pro mundo Então eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu te conheci Hoje pra você eu só tenho um pedido Que também é uma promessa minha Que é pra gente se transbordar todos os dias Que a gente esteja feliz e completo sozinhos Mais que junto com a ajuda da produção Que a gente seja ainda melhor e mais felizes juntos Que a gente sempre tenha carinho, respeito, parceria, diálogo, diversão Que é importante E muito amor E A gente gosta muito de Turma do Pagode, né A gente começou a namorar num show deles E como eles dizem naquela música lá Não tem problema O melhor amigo vira namorado, né Ainda bem que ele virou meu marido Te amo muito, pra sempre Quando os noivos começam a falar seus votos E espera-se que venha muita coisa da história do casal e porque se apaixonaram Na nossa história é um pouco diferente Porque eu passei a admirá-la por alguns motivos Além do romântico Antes de me apaixonar de fato Mesmo tendo beijado ela na primeira oportunidade que eu tive Pra quem não sabe A gente se conheceu na organização de um evento de universitários Que inclusive nos deu vários amigos que estão aqui hoje Ela liderava um time, eu queria fazer parte E ali naquele momento eu passei a admirá-la como profissional Um trator de execução, muito organizada E sempre faz questão de trazer as pessoas pra cima, junto com ela Ao mesmo tempo, eu já a via como um ponto de referência na sua família Pros irmãos e pros primos, uma pessoa em quem se espelhar Sempre com opinião firme e coerente Pra mãe, tia e avó, uma companheira de vida Nessa época eu aprendi muito Aprendi sobretudo um pouco Logo eu, que era cheio de razão Sempre tinha uma resposta pra tudo Aprendi ainda mais a ouvir e reconhecer que ainda tinha muita coisa na vida Que ia me surpreender A primeira vez que eu me senti pequeno Foi ao lado de uma mulher menor que eu Nossa história é longa Seis anos de namoro e mais uns dois desde que nos conhecemos Muitas fases de diferença da vida E cada um de vocês que estão aqui hoje Estiveram presente em cada uma delas Ou várias delas Obrigado gente, por estar todo mundo aqui hoje Representa muito pra nós ter vocês aqui Mas pra resumir tudo isso, eu vou contar uma história Que resume muito bem o casal que tá aqui Carnaval de 2020, Belo Horizonte Vamos? Vamos! Foi assim que começou essa viagem E assim tem sido muita coisa até hoje Sempre não fazemos questão de estar juntos e animados Pra ver a animação um do outro Passagem comprada, vamos escolher onde nos espetar Hotel, arrumado, café da manhã, tipicamente mineiro Nada de passar perrengue em apartamento compartilhado É bom demais saber que eu tô do lado de uma pessoa que prioriza o conforto Chegando lá, queimamos largada no dia zero, que nem ontem Já chegamos na cidade quebrando tudo Como se o carnaval só durasse um dia Fomos pra uns três blocos diferentes e ainda arrumamos uma amizade com um roqueiro Dono do bar que ficava do lado do nosso hotel A gente não queria ir dormir É bom demais estar com uma pessoa empolgada e que também é inimiga do fim Durante os dias de folia fomos pra alguns bloquinhos de qualidade média Eu sabia que assim seria, mas de boa, vamos nessa Curtimos muito, óbvio, aqui não tem tempo ruim Eu só tinha uma exigência, último dia, mão no bloco Algumas pessoas do grupo torceram o nariz A Lu tava meio reticente, mas fomos mesmo assim Nesse pedaço da história existem dois aprendizados Um, é importante abrir mão de algumas coisas pra ver a velocidade de quem tá do seu lado E a gente é muito assim no dia a dia Dois, eu tava certo, monoblog foi o melhor bloco do carnaval Durante esses dias comemos do feijão tropeiro Servido numa cumbuca de plástico, sentado na calçada Até um banqueixo numa churrascaria na volta pra casa E assim tem sido a nossa vida Encontrar felicidade nas coisas simples do dia a dia Mas também fazer questão de ter o melhor sempre que possível E a gente vai buscar isso junto No final dessa viagem, ainda em BH, eu recebi uma ligação que mudaria o nosso caminho pra sempre O convite pra me mudar pra São Paulo Já era uma boa oportunidade por si só Mas em momento algum passou pela minha cabeça aceitá-la Sem continuar com a Lu do meu lado Esse foi mais um dos momentos que ficou clara A generosidade da pessoa E o amor da namorada que eu tenho Não é mais namorada Eu já tava morando longe da minha família E já tinha alguns amigos espalhados pelo Brasil Mas a Lu abriu mão da família Dos amigos que estavam lá em Brasília Porque entendia que é oportunidade pra que eu decolasse E mais ainda Era uma oportunidade que a gente tinha pra começar a escrever a nossa história como família Ainda demoramos um pouco Teve uma pandemia do meio do caminho Mexeu um pouco com nossos planos de mudança E do casamento Mas aqui estamos hoje Eu tenho certeza que a nossa vida não poderia ser diferente Hoje eu tenho certeza que Primeiro, ainda tem muita bagunça pra fazer junto Seja festinha de final de semana Seja algum festival grande Ou seja, nas viagens que a gente planeja E ainda tem várias pra serem feitas Dois, nossas amizades nos fortalecem Assim vai continuar sendo Assim como a nossa amizade Afinal, se eu sou confidente Nunca vai ser pecado Seu melhor amigo virar namorada Nossa estada profissional tá só começando E eu vou continuar te apoiando Te incentivando Como você sempre faz comigo Cada dia que passa na nossa convivência E a forma que a gente cuida da nossa casa Só nos faz mais parceiros Quando você precisar de alguém Pra te abraçar Eu juro Eu vou ser sempre alguém Que te faz sorrir E todo dia que você diz Deus te acompanha em Bruninho E o nosso beijo de amor Cês pode a alegria? Meu peito rufla O olho brilha E eu sei que isso é ter uma família E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.